Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras. Eu, de domingo para cá, eu tenho dormido muito pouco. Já no sábado de noite, eu fui convidado pela secretária de gabinete, Grégora, para domingo de manhã, 8h30, 9h, já estar ali. E de lá para cá eu dormi muito pouco. E esta manhã eu acordei 4h15 da manhã e não dormi mais. Mas a minha preocupação era de trazer aqui nesta manhã, dependendo de como vinham os debates, respostas do que o governo está fazendo e do que a população também precisa fazer além daquilo que já fiz. O que menos me preocupou é vir aqui gastar o meu tempo e preocupado em marketing político. Esse chapéu não serve para mim. Eu trabalhei 4 anos como superfeita de Galópolis e não me preocupei nem um pouquinho com isso. E ontem, quando fui para Porto Alegre representando o governo municipal, também foi co-instituído. O vereador Ricardo estava lá ontem de manhã na reunião e ouviu muito bem dos empresários. Cadê os vereadores do partido do governo que não estão aqui defendendo a nossa causa? O senhor ouviu, não é, senhor presidente? E aí, o vereador Adiló, quando voltou de viagem, se colocou à disposição do governo municipal, sendo do vereador do PSDB, para ir a Porto Alegre, tentar dialogar com o governador. Não é tentar mudar a cabeça do vereador, tentar dialogar. O governador falou ontem à noite que o que prima o governo dele é o diálogo. E eu, naquele momento, meio-dia e 15, colegas vereadores, estava ainda no gabinete do prefeito. Ontem fiquei sem almoço e não me arrependo. Quando eu trabalhei em Langalópolis, fiquei várias vezes para poder atender. E ali, o prefeito Cassina queria ir junto com a Adilópolis. Por que não foi? Assim que possível, não há parte. Porque quando ontem pela manhã tentou um contato com o governador, que eu achei uma vergonha, misturo tudo aqui, um prefeito da cidade do Porto de Caxias do Sul, tendo como vice-governador do PTB, não puder ser atendido. Foi atendido por uma pessoa do Palácio que disse que até meio-dia iria divulgar o horário que ia ter havido conferência com os prefeitos. E o prefeito Cassina, se fosse para Porto Alegre junto com a Adiló, talvez poderia perder esse diálogo com o prefeito. Foi isso que aconteceu, foi isso que eu prometi, enquanto líder de governo, trazer sempre a verdade, mesmo que ela não fosse aquela que o cidadão caxias quer ouvir. É para isso que eu fui eleito. Não é para me preocupar com o marketing político. Politicagem, para mim, é esses fakes aí, que não ajudam a nada a construir a melhora de Caxias. Essa é a politicagem. E para mim, a importância dos deputados como um todo, todos juntos se preocuparem nesses leitos que o Estado vai regular 190 ou 230, de eles juntos, sem cobrar do governo do Estado, quantos vêm para Caxias? Quantos vêm para Caxias? Esse é o trabalho dos deputados. E aí, naquele momento, o vereador Adiló pediu auxílio para o Nery para abrir caminho para que nós pudéssemos ser ouvidos pelo governo do Estado. E quando nós estávamos de viagem, disseram muito bem, se vocês conseguirem chegar até as 15 horas, é possível. E se não, não. Eu, vereador Velocino, sou o mesmo hoje, onde sempre. E hoje pela manhã, quando cheguei aqui, por isso que eu não entendi. Alguns vereadores nem me cumprimentaram. Estou preocupado com a foto. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado naquilo que a cidade precisa fazer. O município estava fazendo a sua parte. Vai colocar mais oito, era para ser dez novos leitos no hospital Pompeia, mais um no Virvi. Mas foi pego de surpresa. Eu também entendo que até quinta-feira, o governador vinha a ver, vereadora Paulo. Era exemplo para o país. De lá para cá, mudou as regras. E esse diálogo que está sendo feito de ontem para cá, tinha que ter sido feito na semana passada. O que a gente ia pedir era para que interfira, talvez dê mais um espaço de tempo. O município está fazendo a sua parte. O município, quando mandou fechar a Jota BS, que vai contribuir com doações, está fazendo a sua parte, entrou com uma liminar e foi o Estado que concedeu uma liminar para abrir. O município queria pelo menos 15 dias para rastear, para ver até onde contaminou. Então, o povo caixiense, as suas entidades, estamos pagando a conta duas vezes, com as vidas que estamos perdendo, com a contaminação que está aumentando, com a conta financeira e com o fechamento. Agora, se aqui alguém tem dúvida, algum vereador, que uma família possa viver muito tempo com 600 reais, vamos abrir mão, vamos ficar todo mundo com 600, para ver até onde o pai de família vai botar comida na mesa. Até quando? Então, foi isso que aconteceu, vereador Ricardo. Meio dia e 15, foi tomar a decisão de ir para Porto Alegre. Meio dia e 15. E o senhor ouviu muito bem quando os empresários cobraram a presença dos vereadores do governo. O vereador Adiló tentou ajudar o governo também. E eu fui representar o governo. E quando fiz aquele vídeo, tem que ouvir bem. Eu estou aqui representando as entidades, o governo de Caxias e as entidades que representam a classe trabalhadora de Caxias. Eu não estou preocupado com o marketing. Esse chapéu não serve para mim. Se eu estivesse preocupado com o marketing, talvez eu tivesse dobrado a votação, se eu fizesse isso enquanto superfeita de Galó. Eu me preocupei em trabalhar e dar retorno. E é isso que eu vou fazer. Enquanto vereador, enquanto líder de governo. Cumprir com o meu papel. Cumprir com o meu papel. A comunidade de Caxias não pode pagar essa conta. Tem que dar mais tempo. O município está fazendo a sua parte. Com a abertura do hospital de campanha, o trabalho do secretário Jorge sempre foi transparente. Está pagando a conta antes da liberação dos leitos, já começou lá atrás. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Marketing político não serve para mim. É o trabalho que me botou aqui dentro. Não é a fotografia. Não é a foto no jornal. A sua parte, vereador Adilão. Obrigado, vereador Velocino. Até para clarear para os colegas, eu realmente ontem, eu vinha chegando em Caxias e o deputado Neri se ofereceu para intermediar ao governador que recebesse o prefeito e nós que tínhamos sido cobrados na reunião pela manhã e o prefeito explicou que nós não tínhamos sido convidados. Havia sido convidado o presidente da casa e o líder do governo. E foi por isso que nós decidimos ir a Porto Alegre. Fui ali convidar o prefeito para ir junto. Ele não podia ir. Deu o documento à Vossa Excelência e pediu que Vossa Excelência representasse o governo municipal lá em Porto Alegre. E foi isso que nós fizemos. Ninguém foi lá representar a casa. Minha opinião, inclusive, externei para o jornal, que era uma opinião pessoal. Como o presidente da casa também, quando se referiu à irresponsabilidade, fez uma manifestação. Ou será que ele falou por todos? Não, falou por ele. Eu falei por mim ontem. E Vossa Excelência foi lá representar. Então, eu só estranho. Fico chateado pela biografia do vereador Paulo Périco, respeito que eu tenho por Vossa Excelência, os ataques que fez a mim e não me dá uma parte no seu espaço para poder justificar. Não tem nada de errado, vereador. Lhe respeito muito. Acho que o senhor tem um trabalho fantástico aqui na casa. Mas essas críticas a mim dirigidas hoje, de Vossa parte, foram extremamente injustas, porque eu fui lá fazer o meu papel pela cobrança que eu recebi pela manhã. Não fui representar a casa. Não convidamos ninguém, nem minhas colegas de bancada. Então, só dizer isso. E quanto ao deputado Neri, pode ter certeza que é um ser humano extraordinário que vem fazendo um trabalho diferenciado. Ele se ofereceu para intermediar. Ele doou um milhão para o Hospital Geral. Se os dois colegas dele de Caxias tivessem também doado mais um milhão, era três. E daqui a pouco o hospital está pronto. Então, é isso que tem que ser feito. E não dá para desprezar as uvas que a gente não alcança. Vossa Excelência sabe o quanto seu partido tentou buscar o apoio do deputado Neri, porque ele faz uma política diferenciada. Então, não bata em quem vocês não conseguiram alcançar. Ok? Muito obrigado. Então, colegas vereadores, o município está ciente, estava alvejando a bandeira amarela, já estava fazendo o planejamento que gradualmente a gente, enfim, consiga isso. Mas isso tudo era construído junto, portas abertas com as entidades. Enfim, quem foi prejudicado e contribuiu antes vai ser de novo prejudicado. Então, era unanimidade ontem pela manhã bater de frente, vereadora Paula, governador, o prefeito Cassina disse, não, não é dessa forma. Nós vamos continuar dialogando para que a gente possa construir junto, sim. O município vai intensificar a fiscalização, principalmente nos postos, principalmente nos postos. Vai intensificar três e meia da manhã, sexta de noite, fechando o cassino, clandestino, bingo. Então, vai intensificar, vai mostrar. Então, o governo Cassina, só para terminar, só queria um pouquinho mais de tempo para mostrar para o governo do estado que, sim, aconteceu, tem essa situação, mas que o município não se eximiu, está fazendo o máximo. Já gastamos 90 milhões a mais de dinheiro que não tem. Não tem. E logo ali na frente, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu quero ver o futuro, o prefeito Caxias, como é que vai ficar. O que menos tem dessa pessoa é politicagem. Trabalho, sim, foi o que me botou aqui dentro. Tchau. Tchau. Tchau.